Na Liga dos Campeões, época 2014-2015, o saldo não é para já nada positivo. Dois jogos, duas derrotas, mas que em nada hipotecam as inspirações do Benfica. Enzo Pérez é a voz da vontade e também do realismo. Na avaliação do primeiro jogo com o Zenit em casa, a equipa não entrou de facto com o pé direito. Não foi como esperávamos, e mais na nossa cancha, que era importante sacar os três pontos. Mas, nos encontramos com grandes dificuldades no início do partido, onde nos temos quedado com um homem menos e dois gols em contra, que eu acho que no Champions não te perdoa, porque tens grandes equipos delante de um. Mas, eu acho que o carácter que mostrou o equipe por momentos no partido, que foram importantes. Lamentablemente, não pudemos cortar a diferença para, ainda mais, a expectativa que fossem melhores. Mas, eu acho que, ao terminar o partido, a gente e a gente que foi à cancha se dão conta da entrega que sempre fez o equipe, e de ir a buscar sempre o largo rival, mais além do que íamos perdendo. Depois do jogo na Luz, seguiu-se a deslocação à Alemanha, onde, em Leverkusen, diante do Bayern, o Benfica voltou a não vencer. A derrota está analisada, e não vale a pena procurar desculpas. Foi um partido difícil, sabíamos que ia ser complicado, por a intensidade que colocaram os equipos da Alemanha. Acho que foi um partido onde temos cometido vários erros, onde as coisas não foram bem, mas, depois, acho que o Leverkusen foi justo o ganador. Não há muita conclusão e nada por sacar, porque acho que os vencedores tinham que ver, foram eles, por a forma como entraram no partido, e como se realizou depois o partido, dentro dos 90 minutos, acho que eram merecidos os três pontos. Agora segue-se a jornada dupla com o Mónaco e a responsabilidade de emendar as exibições menos conseguidas. Pontoar é urgente, até porque a margem de erro é cada vez mais reduzida. Seguramente vai ser difíceis e complicados. Sabemos que primeiro temos que ir a Mónaco a jogar e temos que trazer um resultado positivo, e o resultado positivo que temos que trazer é trazer os três pontos, porque já se vão cortando as imagens de errores, os margens de errores cada vez são menos, os partidos já não quedam seis, se não quedam quatro, então temos que ir a buscar os três pontos e depois tratar de ir em casa, os dois partidos que temos de local, sacá-los adelante para ter a possibilidade de passar à próxima fase. O futuro na Champions pode ser uma incógnita, mas é na prova milionária que o Benfica quer continuar. Isto, apesar de nas duas épocas anteriores ter sido na Liga Europa que o clube mais brilhou. A mentalidade deste grupo, sem desmerecer a Europa League, porque temos sido nos últimos dois anos, dois finalistas, nos gostaria de estar seguindo, sendo a fase da Champions e seguir estando na Champions. Às vezes, por as coisas que tem o futebol, você não pode imaginar mais além do que você está vivendo. mas eu acho que a Europa League também é uma competência importante, onde temos jogado dois finales e, em me ver, merecidamente perdidas, porque acho que sempre temos sido superiores aos dois rivales que nos tocou na final. Para Enzo Pérez, repetir quatro títulos é difícil, mas não impossível. Acho que foi uma época em que temos ficado na história do futebol português, em Benfica. Depois de ter terminado o partido da surpretaça com o Rioave, acho que o periodista me comentou o mesmo, eu disse que quatro títulos não se ganham todos os dias, que tinha que aproveitar o máximo, porque depois, quando as coisas não correm as coisas bem, você tem essas imagens de ganhar títulos, então é uma maneira de aproveitá-lo, porque as exigências a nós estão, e nós também nos exigimos o máximo para tratar de que o dia a dia sigamos melhorando, e por isso acho que o Benfica logrou na época passada. E um dos responsáveis pelo sucesso foi, sem dúvida, o treinador Jorge Jesus, que, igual a si mesmo, trabalha para que a equipa seja cada vez melhor, fazendo evoluir os que cá estão e ensinando os que vão chegando. Como se vê um pouco nas imagens, nos partidos de campeonato, de campeonato, um treinador que vive com intensidade os partidos, também vive com intensidade a semana, tratar de que os companheiros, jogadores novos que vêm na Benfica, involucrarse o mais rápido possível, é captar as ideias que tem o equipo de jogar, porque Benfica, tanto competição europeia como nacional, sempre exige de ganhar, então se tem que tratar de involucrar-se o mais rápido possível, então o treinador é uma peça clave para esses jogadores novos, mas os companheiros, que se involucrem o mais rápido possível e que as coisas se acalm da melhor maneira. E essa tarefa nunca foi tão importante. Muitas saídas do campeão nacional fazem com que o trabalho seja redobrado, de Jesus e também do resto da equipa. Han saídos jogadores importantes, seguramente os que vêm também são importantes, porque se os busca o Benfica, é porque são importantes em cada clube onde hayan jogado, se tem que involucrar o mais rápido possível, a ajuda de nós também tem que ser de tratar de aconsejar-los e tratar de que se metan o mais rápido possível todo o ambiente do que é Benfica. Repetir o que temos feito na época passada vai ser difícil, vai depender de nós, desde que estemos os 25 ou 26 que estamos no grupo, no plantel, estar involucrados e estar conscientes de que temos que dar o máximo em cada partido para que as coisas corram de melhor maneira e tratar de que, como foi na época passada, em maio, jogar todas as finales que tínhamos por delante e tratar de fazer uma grande temporada. Chegou ao Benfica em 2011, mas só em 2012 começou a consolidar uma posição no clube. De ala na Argentina, passou a médio centro em Portugal. Hoje, com o currículo de finalista num campeonato do mundo, Enzo Pérez pode explicar bem o que é ser o médio de renome. Hace muito pouco estou jogando nessa posição, há dois anos. Mas, por o que he visto e por a experiência dos partidos e tudo, creo que o conhecimento do partido, de saber quando um médio tem que acelerar, quando um médio tem que dar a pausa, tratar de jogar uma posição que tem que ser um pouco o equilíbrio do equipo a hora de defender e atacar. Creo que, então, o conhecimento do partido e do rival creo que é algo clave para um médio e mais em um centro nessa posição. A final do Mundial foi o culminar de uma época de sonho para o argentino, que em Portugal viu o seu nome ser eleito como melhor jogador da Liga. Um prémio individual que o camisola 35 do Benfica faz questão de partilhar. Foi muito importante na primeira vez que na minha carreira que me escolhi como melhor jogador da Liga. Mas, além disso, acho que é um prémio compartilhado. Mais além de ser um prémio individual, eu sempre disse que isso não depende de um, mas depende do grupo. E isso é graças a meus companheiros, ao corpo técnico, a toda a gente que confia em um para que as coisas lhes saquem da melhor maneira. A troca para médio centro teve origem em Jesus, que muito lhe deve ter ensinado. Quanto a referências no Real Vado, não há hesitações. O que mais me marcou e o que mais me ensinou em todo sentido, dentro e fora do campo de jogo, e o tenho como um referente muito positivo, é o Sebastião, o Sebastião Verão, que tive a possibilidade de jogar quatro anos com ele em estudante na Argentina, onde eu aprendi muito, saquei muito aproveito de ele, porque ele estava em grandes clubes, ele estava fora, no, no momento, não tinha a possibilidade de estar na Europa. Estava no futebol argentino, e tratar de consumir tudo isso que ele aprendeu afuera, tratar de aprovechá-lo e eu dar-lhe isso do que um me ensinou dele. Ao longo da carreira, Juan Sebastião Verón alcançou 16 títulos coletivos. Para já, com nove, Enzo Pérez está no bom caminho para imitar a referência argentina. Quer no campeonato, quer na Liga dos Campeões, a qualidade do argentino é a garantia de que garra, técnica e ambição não vão faltar ao meio-campo do Benfica.